Olá gente do canal, estamos aqui no centro de Joinville, vamos mostrar um pouquinho, uns minutinhos aqui do centro de Joinville até chegar ao nosso hotel, hotel conforti, onde nós vamos ficar hospedado aqui em Joinville. A Joia vai olhando aí, a Fran, está aí Fran, passamos ali na escola Bolshoi, né? É, lá no centro de eventos. Centro de eventos, passamos na escola Bolshoi para ver lá, mas está fechado por causa da vacinação, né? E aí agora nós vamos até o hotel, vamos almoçar aqui pelo centro, mostrar um pouquinho aqui do centro, Fran. É isso aí galera, vamos lá viajantes. Mais uma para o nosso canal. Joinville. Banco Itaú aí do lado direito. É bem grande, né? É bem grande, mas é bem diferente do Blumenau, né? A rodoviária ali, ó. É. Roviária. Vire à esquerda em Rua do Príncipe. Lojinha aqui de roupa aqui de 29. Eles têm muito isso, né? De roupas. É, os preços são bem acessíveis. Pelo que a gente percebeu, tem muito local, muita fábrica, né? De texto. Vire à direita em Rua Jacob e Richer. Vai bem centro aqui, ó. Bem centro. Pracinha, ó. Pontos de táxi. Ali parece que é uma catedral, né? Eu acho. Sim. Cobertura ali, ó. Parece. Ou não, não sei. Estou achando parecido o centro de Fortaleza. É, lembra, né? Bem imenso, né? Lembra um pouco, é. Vire à direita em Rua Jacob e Richer. O carro aqui da autoescola deu uma parada. Já vamos entrar na próxima, né? É, próxima à direita. Acho que já é a Rua do Hotel. É uma cidade grande, né? Lembra um pouco, Nilson, das notas que a gente achou. Vire à esquerda em Rua Senador Felipe Schmidt. Olha aí o Shopping Miller. É, sabe o que é que lembra? Que tá me vindo aqui a memória? É Recife. É, parece. Vem pra Recife. Ó, o Shopping Miller, gente, ó. Eu acredito que tá bem pertinho do nosso hotel aqui. Sim, sim, sim. Shopping Miller, eu acho que é um dos mais famosos aqui, ó. Ó, Palace Hotel. É, eu acho que é um dos mais famosos isso aqui. Vire à esquerda em Rua Senador Felipe Schmidt. E o Shopping Miller. Mas só a gente vem dar uma olhada, né, pra ir. Sim, sim. Conhecer. Falaram pra nós ali, né, no posto de gasolina e também na locadora. A gente foi pegar o carro. Em 400 metros. Tem muitos locais aqui bacanas, né? Vire à direita. Verdade, verdade. Procurar um local aqui pra gente almoçar barato, né? É, estacionamento eu vi ali a 5 reais, carro pequeno. 5 reais, então é bom o preço, né? Tá no preço. Pode passar, gente. Que nós procuramos assim também, né, Elis? 200 metros. Preço acessível, comida boa. É, mostrar valores aí. É, conforto, mas sem também extrapolar, né? O Bloomenal a gente achou muito prato executivo, muito preço bom, né? Sim. Não é à toa que o nosso canal é viajar, é possível. É possível. Né? Pra todos os bolsos, pra todos os sonhos. Viajar é possível. Se inscreva lá, dá um like. Ajude a gente a manter esses vídeos, né? Pra cada vez mais estar divulgando locais pra vocês. Nossa, Maria, já vamos trocar a direita. Comfort Hotel. É aqui? Você chegou. Destino está à sua esquerda. A entrada era ali, de carro. É? É, ele vai refazer agora. Então pronto, chegamos lá. Ó, é bom que já estamos aqui perto do povo do Exército aqui, ó. É, não é? Aí ele vai fazer aqui o retorno. Ó, ele diz que é catedral, ó. Ali, ó, museu de arte. Sim. Acesso ao shopping. Sim. Então pronto, vamos retornar aqui, passamos lá do hotel, né? Museu de arte pra ali, né? Cidade da cultura, tem ali. Senac aqui, ó, do lado esquerdo. Vamos retornar aqui pra chegar no nosso hotel. Hotel Comfort. Gente, parece que ele é bem bom aqui, bem conhecido nessa tela. A gente saiu agora de Plomenal, deixamos o hotel lá, o Europa, maravilhoso. Bom, bom, eu tinha visto isso aí, acho que vamos pegar a direita agora. É porque nós passamos, né? Ela não atualizou de novo, né? É, mas a gente acha, já, já. É, bem aqui atrás. E tem a entrada, bem no começo da entrada de carro. Ó, o Shopping Miller, né? É do lado do Shopping Miller. Isso. Aqui o estacionamento, ó. É. É, vamos abrir ali de novo. Só fazer aqui o retorno. Já vamos olhando aqui, olha que tem almoço, achamos que tem sanduíches. Mas a gente quer comida. Açaí, ó. Legal essa mãozinha aqui. Ah, é. É, sim. Aqui tem álcool. É logo aqui, ó. Depois do Shopping, vai devagarinho, que eu acredito que é antes do semáforo. Tem a entrada dele ali, né? Não, acho que é lá no final à direita, não? Hum. É? É, né? Isso. A gente passou pelo Shopping Miller. Mostrando um pouquinho do centro. É aqui, né? É, passamos aqui, foi? Lembro não. Não lembro? Eu não lembro. Eu acho que era direto, mas como o Nilce, ele é bom de espaço, né? É, o Shopping Miller. Eu me perco mais. A gente não passou em frente ao Shopping, não lembro, sinceramente. Eu acho que era direto ali, ó. É logo antes do outro semáforo lá. Eu sou, minha noção de espaço é menor, gente. Daqui a pouco a gente acha. Vamos andar um pouco. Chegamos aqui, achamos nosso hotel, ó. Hotel Comfort. Bem bonito, né? Bem bonito. Bem chico. Grande, né? Imagina só pra olhar mesmo, né, Fran? A gente vai procurar um localzinho pra comer. É. É a nossa entrada aqui. Depois que a gente comer, a gente volta. Só em duas horas, né? Isso. E vamos lá, gente. E vamos lá. E vamos lá.